O programa de hoje revela um pouco mais dessas medidas que estão sendo tomadas com o apoio do Ministério Público Federal. Eu vou para o Rio de Janeiro conversar com a Cris Mussi, que está em frente ao prédio do Museu Nacional. Cris, é com você. Isso mesmo, Augusto. Estamos aqui na frente do Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, onde aconteceu esse trágico acidente no mês de setembro, que deixou toda a população muito chocada. E a gente conversou com a vice-diretora do museu, Cristiana Serejo, que nos atualizou sobre o processo de restauração. Vamos ouvi-la. No momento, a gente está na fase de resgate e estruturação do prédio em si, do palácio. A firma foi contratada, isso já tem um mês e meio que a gente já está trabalhando nesse serviço. Estão saindo várias peças, além da luzia que já foi anunciada, a gente tem peças arqueológicas, fósseis, minerais, rochas. Isso tudo está sendo acondicionado, etiquetado, devidamente catalogado e fotografado, para a gente poder ter um controle desse material que está saindo. E no momento, a gente está trabalhando para recursos para a gente poder, de fato, reformar o palácio e reabrir o museu. E depois desse acidente aqui no Museu Nacional, outros museus do Brasil passaram a se preocupar cada vez mais com a segurança de seus acervos. A gente esteve no Museu do Índio, aqui também no Rio de Janeiro, para entender que tipo de medidas de segurança estão sendo adotadas para evitar esse tipo de acidente. Quando se fala em problemas de segurança, não é só um problema de incêndio, não é só um problema elétrico, é um problema também que atinge toda a estrutura e toda a arquitetura de um prédio. Todo o sistema elétrico do prédio tombado, eles estão dentro das normas técnicas, eles atendem as normas técnicas. O sistema de controle e monitoramento das exposições são sistemas modernos, o sistema de informática, que controla parte de segurança, parte do sistema de alarme de incêndio, e todo o cabeamento organizado e estruturado.